O que é a sua idade? E você é solteira, casada? Solteira. Eliette, a água e o cigarro são para você mesmo, se você quiser. Obrigada. Não. Enfim, vou te pedir para você, sem pressa, contar a tua história. Na época que eu fui presa, eles me levaram lá para um presídio, para um lugar. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar a minha roupa e me jogar naquele chão molhado. Aí começavam as sessões de choques. Era choque por tudo quanto é parte do corpo. No ouvido, no nariz, na vagina. Eles me afogaram muitas vezes. Eles colocavam um capuz na minha cabeça e mergulhavam naquela água suja, fedida. Eu fui torturada todos os dias, durante 30 dias. Eles abusavam muito da parte sexual. Eles davam um choque nos seios, na vagina. Passavam... Passavam a mão. Teve um dia que um deles... Me torturaram. Me estupraram. Fiquei muito machucada. Até hoje, eu faço tratamento psiquiátrico. Quando eu saio da cadeia, eu não consegui suportar. Mas eu estou viva, né? Mas eu estou viva, né? 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 Eliet, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você tinha alguma real ligação com a luta armada, com os militantes? Ela era militante... Ela era militante. Estudante. Eu... Muitos dos meus companheiros... Sumiram. Desapareceram. Eu... Eu só quero dizer que... Eu quero que esses... Que esses militares nossos... Esses torturadores... Esses torturadores... Sejam... Punidos. Porque... É muito dolorido. Muito. É muito dolorido. Muito... Obrigado. Obrigado. Obrigado, Juliet. Obrigado. Obrigado,زine. A CIDADE NO BRASIL